Motivos pra você assistir os novos episódios de Dead Chosen nos cinemas. O quarto vai te surpreender. Número 1, não precise se preocupar com spoiler. Por quê? Porque você já conhece a história. Então você vai assistir sem se preocupar se alguém assistiu primeiro ou vai te dar spoiler ou alguma coisa do tipo. Se preocupe não. Você sabe a história, você sabe o que vai acontecer. Só não sabe como é que eles vão transparecer isso na série. Aí fica a surpresa, né? Tem que ir no cinema assistir. Número 2, sai pra cá, né? Apesar de não precisar se preocupar com os spoilers, com certeza você vai se emocionar com cada cena que você já conhece porque você leu na Bíblia. Mas você vendo ali do jeito que Dead Chosen retrata, você vai se emocionar demais. Número 3, Jesus e os apóstolos são divertidos. Eles conversam, eles riem, eles brincam com os outros. É muito legal, gente. Como é que faz? Jesus ria? Meu Deus, que absurdo. Número 4, ir assistir Dead Chosen no cinema é o principal rolê que você tem que fazer pra levar aquela pessoa que você gosta. Ah, vamos pra onde? Pro cinema. Assistir o quê? Dead Chosen. Meu Deus, que rolê maravilhoso. Eu vou levar minha esposa. Você deve estar pensando, ah, mas eu não tenho ninguém pra levar. Então, lá no Dead Chosen tem Jesus. Jesus faz milagre. Aí você fala com ele que ele arranjou uma pessoa pra você, né? Porque ele faz milagre e aí você leva. Número 5, o nome da série é Dead Chosen, os escolhidos. E você foi escolhido pra assistir. Aí tu tá pensando, ah, eu fui escolhido por quem? Por mim, eu te escolhi. Vai assistir. Ficamos por aqui e até a próxima.